Olá, começa mais um recesso, recesso parlamentar, recesso no STF e o trabalhador tem que continuar aguardando, esperando para que seus direitos sejam reconhecidos. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato e eu quero conversar com você hoje a respeito de todos os temas que o trabalhador está esperando aí a respeito da aposentadoria, principalmente da aposentadoria especial, tema 1209, ADI 6309 e o projeto de lei PLP 42. Quanta espera, quanto tempo tem que se esperar? Esse recesso só volta em agosto e aí então todos nós temos que ficar aguardando. Agora, será que em agosto vai acontecer alguma coisa? Será que o PLP 42 vai ter de fato mais uma audiência pública? Porque nós tivemos aí uma audiência pública e o presidente disse que poderia ter mais uma audiência pública, infelizmente vamos ter que aguardar essas tramitações tão duras, tão pesadas e tão lentas que cada dia que passa sacrifica ainda mais o trabalhador brasileiro com essa angústia, com essa espera pelo reconhecimento dos seus direitos. ADI 6309 foi devolvido pelo ministro Alexandre de Moraes, foi devolvido o processo para ser votado, mas até agora também nada em pauta. Ah não, vai acontecer o recesso, tudo parado. Já antes de começar o recesso já começa a se falar, não, agora vai parar tudo porque vai ter recesso, não é? É assim que funciona. E agora começa o recesso, esperamos que em agosto seja pautado. E o grande calo dos vigilantes, tema 1209, que está aí sacrificando milhares de trabalhadores em todo o Brasil, muitos aí passando necessidade sem ter emprego, com processo na justiça, aguardando o merecido benefício de aposentadoria e até agora nada. Então, eu estou hoje aqui num ambiente de natureza, você pode ver o cenário aqui do vídeo, é diferente, e eu estava pensando, eu já consegui a minha aposentadoria e eu estou fazendo esse trabalho para tentar ajudar você, meu amigo, minha amiga, a também conseguir a sua aposentadoria. E a gente fica indignado com tanta espera, com tanta enrolação e com tanta injustiça com o trabalhador brasileiro. Vamos torcer então para que em agosto, né, as coisas voltem a funcionar. Essa é a nossa grande esperança, não podemos desanimar nunca, jamais. Temos que estar sempre buscando os nossos direitos, lutando. Deixe seu comentário, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ok, meu amigo? Um forte abraço, que Deus abençoe e ilumine com saúde, com paz, com harmonia. E prosperidade. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.